Vamos dar uma olhadinha no que tá acontecendo do outro lado do mundo. Olha lá, olha a formiga formigando. Bando de marmanjos, Maria Fifi. Pô, pra quem tá vendo assim de fora, cara, até parece que ela tá usando você, mas não é isso não, né? A Celeste? É. Não. Gente, deixa a menina se aproveitar dele. Eu quero terminar o nosso namoro, Renato. Cabado! Acho que tá na hora de contar pra minha querida diretora que o caminho tá livre. Eu ia saber como é namorar. Eu vou te contar. Vão acabar os seus finais de semana. É, você tem que falar onde você vai, onde você tá indo, tá indo com quem. Vai ter como viver com a família dele, sogra, cunhado, cunhada. Olha, é uma delícia. Super recomendo. A Jurema não é nojenta, tá? Creto. Eu gosto muito de você e eu queria te beijar, é isso. Pausa. Eu adoro pausar a Kécia. Vocês teriam coragem no lugar dele? Achei ousado.